Olá pessoal, aqui o Carlei, está aqui para mais um vídeo aí, falar um pouco sobre transporte rodoviário de cargas. Quem não for inscrito no canal, se inscreva aí. Receberam esses vídeos aqui, a gente tem colocado um por semana, na sexta-feira, falar um pouco do resumo da semana de assuntos pertinentes ao mercado rodoviário de cargas. Eu fico aqui em Rondonópolis, Rondonópolis é um centro de transporte rodoviário ligado ao agronegócio. Então a gente tem fretes ligados ao agro, eles têm uma característica sazonal. Safra entre safra, fretes mais altos, fretes mais baixos. E aí, uma das questões dessa semana volta a assombrar os transportadores, que é o aumento dos combustíveis. O dólar sobe, o preço do diesel sobe. O dólar cai, o preço do diesel sobe. O dólar volta a subir ao patamar que estava antes, o preço do diesel sobe. Não há nenhum tipo de explicação racional, há uma necessidade de quebra do monopólio estatal sobre isso. Não tem como ser a Petrobras a gestora disso, porque ela tem regras que são para beneficiar os seus acionistas. O governo federal é o maior acionista da Petrobras, sim, mas esse dinheiro nunca vai para a população. Esse dinheiro aí vai para os acionistas e fazer outras coisas. Então, há necessidade de se quebrar o monopólio da Petrobras para resolver, ou pelo menos para você amenizar esse problema dos combustíveis e gás no Brasil. Muita gente me perguntando sobre a questão do dia 7, greve de caninhoneiros, e se vai parar mesmo, se vai parar tudo, se vai trancar as estradas. As entidades, elas estão muito cautelosas em declarar algum apoio, porque as pautas são muito diversas. Então, as entidades que representam os diversos segmentos de transporte rodoviário, elas também têm pautas diferentes umas das outras. E aí não há um consenso, que nunca houve, nunca haverá. Ainda mais no mercado tão grande desse. Então, o que acontece? As entidades estão vendo o que está acontecendo. Há um enorme desejo e vontade das empresas em parar suas atividades. Mas isso também não é uma questão tão simples. Ninguém quer, das entidades e das empresas privadas, ninguém quer atrapalhar o país. Muito menos atrapalhar o crescimento do país agora. Então, greve de trancar a rodovia por parte de caminhão, eu acho quase impossível. A não ser que alguém ali, mais emocional, puxe um caminhão para cima de uma pista, de uma ponte, é uma questão assim. Mas é muito localizado. Não há nenhuma conversa no sentido de se trancar nenhuma rodovia. Então, e sim, como eu falei no vídeo da semana passada, de você ter algum apoio à greve na paralisação do dia 7 de setembro, na questão de pegar os seus caminhões, pegar o seu negócio e parar três dias. Isso é o que se tem conversado. Ah, vai seguir adiante? Muita gente, não, se não resolver nada, vai continuar parado. Essas entidades que a gente tem conversado, elas não têm essa visão. O recado para ser dado, três dias. não estamos satisfeitos com esses problemas políticos que estão afetando a economia, muitas vezes por questões ideológicas e pessoais, afetam o país inteiro, não nos dão segurança jurídica para trabalhar. Hoje, a flexibilização da lei que o STF faz é uma coisa, é uma bizarrice. até a gente que não é da área jurídica, você fica abismado com as manobras e o malabarismo que se faz para dar legitimidade a absurdos. Interessa-se quem foi preso, quem foi restringido à fala. Você não pode fazer isso, a Constituição não te permite fazer. Então, esse recado deve ser passado. Deve ser passado, sim. Nós estamos olhando, nós não estamos satisfeitos e alguma coisa deve ser feita. O único que pode fazer alguma coisa é o Congresso. O Congresso é o único, a única entidade que pode trazer paz ao país. mas parece que eles também não estão muito com vontade. Então, essa questão aí do dia 7, lá em Brasília deve ir muito, a gente vê grande mobilização em vários segmentos aí, em várias cidades, mandando, fretando ônibus para levar lá para Brasília várias pessoas. A gente deve ter uma movimentação grande em Brasília. E, claro, em outras capitais também vai ser forte. Uma das coisas que eu gostaria também de falar, não tem nada a ver com a greve, mas no Centro-Oeste a gente tem um período de inverno. É um período que não dá muito frio, mas é muito seco. Não chove. e isso provoca o mato na beira da estrada. Ele seca e, por N motivos, ele pega fogo. Então, a gente está numa época de escoamento de algodão, de pluma de algodão, de caroço de algodão, e tem muitos motoristas muito irresponsáveis. ele vê o fogo queimando dos dois lados da pista, o vento, jogando fagulhas de um lado para o outro, e mesmo assim ele resolve atravessar esse fogo. A gente tem, só essa semana, eu vi quatro caminhões queimados. E aí? não só a perda da mercadoria, como o dano ambiental e a perda do patrimônio. E muito, nenhum teve, ainda bem, vítimas, mas também pode ter vítimas. Então, se você tem contato com o motorista, oriente ele, o pessoal passando com um tanque de combustível, com carga de pluma, com carga de caroço, que são altamente inflamadas, facilmente inflamadas. Então, conscientize esse pessoal para que tome um pouco mais de cuidado. Porque, às vezes, a pressa de passar e vai adiantar a sua viagem em cinco minutos e você vai perder a lei da carga do caminhão. Tá ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.